Bom dia! Bom dia! Nós somos a família Ivanov Costa e estamos aqui para gravar o Feito por Famílias Marista. Quando recebemos esse convite para colocar as nossas memórias que temos do Colégio Marista, foi muito gratificante porque nesse exercício nós conseguimos relembrar várias coisas, viver, voltar no tempo, desde quando a Isabela e o Lucas entraram no colégio e o porquê da escolha que nós fizemos pelo Marista, que é um colégio que tem os mesmos princípios e valores que nós vivenciamos todos os dias. Então relembrar dos primeiros desenhos, das primeiras amizades dos nossos filhos na escola, amizades que seguem até hoje que pode passar o tempo, mas eles estão sempre juntos. As primeiras atividades, a leitura, os primeiros livros onde eles aprenderam a ler e escrever, isso é muito gratificante. Dentro do Marista tiveram o aprendizado de vários projetos interessantes, que é o ProERD, que eu acho que é muito interessante para que as crianças saibam a questão da violência, do não uso das drogas. Pelo Marista tiveram os seus uniformes, que representam todos os uniformes dos meus filhos, porque quando pediram para a gente juntar o que eles tinham de quando eles eram menores, nós aprendemos no Marista a questão da doação, de que eles precisam sempre ajudar o próximo, a questão do desprendimento. Então por todos, por esse uniforme, representa todos os outros que eles tiveram dentro do Marista. No Marista vieram as aprovações no vestibular, da Isabela na Universidade Federal de Santa Maria, em dança, na Universidade de Ponta Grossa, em letras, a camisa do terceirão, que eu acho que marca o encerramento de um ciclo dentro do colégio, que eles estudam, eu acho que é uma lembrança que eles levam para sempre. No Marista vieram também o conhecimento pelo esporte, o Lucas no basquete, e Isabela. Bom, foi no Marista que eu tive o meu primeiro contato com o balé, e hoje eu uso a sapatilha de ponta como meu instrumento de trabalho, eu escolhi como profissão a dança. E era muito interessante porque no Marista, eles sempre abriam um espaço para a cultura, estavam sempre chamando a gente para fazer uma apresentação, dançar, para os outros alunos também terem contato com a dança. E assim, eu agradeço muito o Marista por todas as oportunidades que me deram, e pelo incentivo para a minha profissão. Com todas as carteirinhas de alunos deles, a gente relembra o início da trajetória deles dentro do Colégio Marista. Hoje a Isabela já está formada no terceirão, já se formou, hoje já segue um caminho, trilhando o seu próprio caminho. O Lucas está no ensino, no primeiro ano do ensino médio, e eu sei que tudo o que eles aprenderam lá e aprendem hoje, são valores que eles levam para a vida inteira, porque o Marista forma cidadão para o mundo. Não só conhecimento, não só aprendizado, mas tudo o que eles podem levar como pessoa, como se tornar uma pessoa melhor. Eles são ex-alunos, mas nunca serão ex-Maristas. E também nessa atividade, a gente pôde ver o seguinte, que as memórias não cabem numa caixa, apenas numa caixa. São tantas memórias, tantos momentos bons, que são memórias que a gente vai levar no coração, vamos levar nas nossas mentes, na nossa cabeça, e para uma vida toda. Então, obrigado, Marista, por tudo o que fizeram pelos nossos filhos, pelo cuidado que teve e tem com eles até hoje. Nós ficamos muito agradecidos e agradecemos essa oportunidade. Obrigado, Marista. Eu, Miriam. Gerson. Lucas. Isabela. Obrigado, Marista. Obrigado, Marista.